Música Era bonita essa templa, viu? Ai, tudo bem, eu já vi Eu não gosto muito Eu queria só subir para a pista Aí dentro Tem uma cura dentro, uma foto Sim, como se chama? Passarinhos dando a noite A Índia Grutas, fora das grutas Sim Dentro do templo Um pequeno tunel escuro Pra chegar no outro ontário Dá pra ver A ponta dele Música 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.